Fala rapaziada, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Salvador da Rima e algumas coisas que estão acontecendo Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você que tá assistindo, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like bolado Rapaziadinha, o papo é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Salvador e uma situação que aconteceu envolvendo ele e a sua mina Cara, ele tirou o nome da mina dele na bio do seu Instagram e vice-versa, a mina dele também tirou o nome Vou colocar aqui pra vocês pegarem mais ou menos a visão A mina tirou o nome, só que aparenta ele estar bem mal com isso, abalado, tirou a foto e tal E ontem ele falou um pouco sobre isso, ele até foi pra igreja aqui, como vocês podem ver, tá ligado? Então, tipo assim, realmente tá acontecendo alguma parada, tá ligado? E daí perguntaram até se ele tinha terminado o namoro Vou colocar aqui pra você pegar mais ou menos a visão aqui, ó Tá solteiro? Fih, tô não Coração tá... Tá namorando ainda, o coração tá apaixonado Não vou ficar solteiro tão cedo E eu acho que deve ter acontecido alguma fita, né, rapaziadinha? Envolvendo ele e a mina dele, pá Mas que deu tudo certo e força pro Salvador, né, mano? A mina dele postou vários bagulhos, né, rapaziadinha, aí no seu Instagram e tal Mas ele aparentemente tá bem mal, né, o Salvador Com esse suposto aí, briga, não sei se o que aconteceu de fato, né? Mas enfim, vamos desejar a força pro Salvador nesse momento delicado, né, tropa? E eu queria que vocês deixassem as opiniões de vocês também em relação a isso, né? Que o moleque não tá muito bem, aparentemente, né? E, mano, vai dar tudo certo, com certeza, tá ligado? E fé em Deus, né, rapaziadinha? O resumo do vídeo de hoje também é esse Trouxe a notícia pra vocês Se vocês viram e gostam desse tipo de conteúdo Não esquece de se inscrever Ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo De vez em quando, mano, eu vou estar trazendo uns vídeos mais curtos assim pra vocês E a maioria das vezes eu vou trazer uns maiores, tá? Então é isso, rapaziadinha Muito obrigado aí pela audiência Tamo junto!